Tô escutando um barulho de fundo Mas eu não sei de onde vem, então Oi gente, como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem Hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo Que surgiu a ideia de um pedido da... Acho que é Lizly, o nome dela é Não sei como é que fala realmente Mas ela me mandou um e-mail pedindo pra que eu fizesse um vídeo Falando que matérias vocês deveriam estudar Pra revisar pro Enem E daí o que eu respondi pra ela Que também eu quero deixar já bem claro É que eu tô fora desse mundo do cursinho já faz dois anos Então eu realmente não sei quais são os assuntos Que estão realmente em alta O que realmente se deve revisar Ou o que tá na mídia, por exemplo Então eu acho que eu realmente não sou a pessoa mais indicada Pra falar sobre o que revisar, por exemplo Por isso eu tive a ideia De indicar pra vocês quatro canais do YouTube Que eu sei que fazem revisões super legais Que tem vídeo-aulas de todos os assuntos E que podem ajudar muito vocês Assim como me ajudaram Sim, são canais que eu usei Enquanto eu tava no cursinho também Então o primeiro desses canais é o Me Salva Ai, parece um passarinho com ele tão lindo Tá, é o Me Salva Esse eu uso até hoje Porque ele tem conteúdo Tanto de ensino médio Quanto de ensino superior E eles têm Uma didática bem simples Pra explicar as coisas Então é muito tranquilo de usar E também todo mundo sabe Que às vezes fica só no livro Não é o que mais vai te ajudar Se você quiser dar uma parecida Aproveita e vai lá e assiste um vídeo E tira uma dúvida Nesse canal eles também têm Resolução de exercícios E de simulados Que também pode ajudar bastante O segundo canal É o canal Oficina do Estudante Que na verdade é o canal de um cursinho E lá eles disponibilizam vários vídeos também Que tem... Toda semana eles têm vídeo Vídeo novo Com alguma área do conhecimento E também como é um cursinho Todo o conteúdo desse canal É voltado pro vestibular Então eu acho que também Acaba valendo muito, muito a pena No Me Salva Às vezes você pode ficar um pouco perdido Por ter conteúdo de ensino superior também O terceiro canal É um canal que eu usei muito O terceiro e o quarto canal Na verdade são os que eu mais usei Que é o Descomplica O terceiro canal É o Descomplica É um cursinho Que tem aulas online Gratuito E ele também faz transmissão ao vivo Então às vezes você pode assistir uma aula Deles ao vivo É muito legal E ela também fica gravada depois Se você quiser assistir O único problema é que às vezes As aulas acabam ficando muito longas Porque elas duram 40 minutos Como uma aula normal Mas é um canal bem famoso E eu recomendo muito E o quarto e último canal É o AulaLivre.net É um cursinho à distância Esse AulaLivre Que ele vai ter vídeos de graça no YouTube, né? E lá eles têm tantos vídeos mais curtinhos Com... Com... É... Pra você, tipo... Com pequenas dicas Com vídeos mais longos Com explicações E também pra deixar claro Que como esse vídeo Na verdade tem uma intenção De ser revisão pro Enem Não só É... Pra você estudar Todos os quatro canais Estão fazendo vídeos de revisão pro Enem Eu dei uma olhada Antes de... De indicar os canais Todos eles Estão... É... Fazendo revisão pro Enem Então é isso Espero que vocês tenham gostado Esse foi um vídeo pedido A pedido, na verdade Então... Eu vou deixar os links dos canais Todos na descrição Espero que vocês aproveitem Usem E... É isso aí Um beijo E até o próximo vídeo Só um adendo Tem uma menina Que sempre me pede Pra eu mandar beijo Nos vídeos E eu... Desculpa Sempre tenho uma cabeça de vento Enquanto tô gravando Esqueço Então agora eu terminei de gravar Lembrei Liguei a câmera E vou falar Vou mandar um beijo pra... Eu não vou saber também Falar o nome dela Mas se eu não me engano É Tiffany Daisy Ela me pediu aqui no meu... No meu Insta E no Insta da minha mãe Então beijo Obrigada pelo carinho, tá?